Olá! Vamos conversar hoje sobre a Glambox, mais um vídeo da Glambox aqui no canal. E dessa vez a gente vai conversar sobre a Glambox de outubro, que é a Glambox Mystical. Então estou aqui toda trevosa, toda trabalhada no mistério, pra gente conversar sobre tudo que veio nessa caixa. Então eu vou mostrar tudo pra vocês depois da vinheta. Vou começar falando que a caixa é linda, eu gostei muito dessa edição, dessa caixa. E também eu vou avisar antes, que eu já dei uma olhadinha. Eu achei meio fraca, mas vamos conversar sobre isso assim que eu for falando dos produtos. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse esfoliante para pés da Satisfy My Beauty. Temos aqui essa marca que eu também nunca tinha ouvido falar. Esse creme esfoliante para os pés, ele é a base de CBA, que é um extrato retirado do cannabis, não é mesmo? Então a fórmula em si é toda vegana e cruelty-free, o que é muito legal. Tem ureia aqui, então eles já vêm avisando isso também. E aqui diz que ele remove delicadamente a camada superficial da pele. Mantendo um toque sedoso, macio e hidratado. Eu vou testar e conto mais pra vocês. Eu achei muito interessante essa marca, eu não conhecia. E eu vou procurar saber se tem outros produtos, inclusive, porque eu gostei bastante dessa proposta deles. Então já me segue no Instagram, porque se eu gostar eu vou falar mais por ele lá. E também fique ligadinho nos vídeos de favoritos por aqui. Vai que ele apareça por aqui também, não é mesmo? Outros dois produtos que vieram da 2-1-1-2. Já é a terceira vez que vêm produtos deles... Terceira vez? Terceira vez que vêm produtos deles na caixa. Eu já recebi o esfoliante deles, esfoliante de corpo, que é muito bom, inclusive. Eu já estou testando ele e ele é muito bom. Também recebi o hidratante para corpo, que esse eu ainda não testei. E dessa vez veio o shampoo e o condicionador da mesma linha. Os dois são da linha Fresh Vibes e é um shampoo natural antioxidante, o condicionador também. Então essa marca é totalmente vegana, cruelty free, não tem glúten, não tem parabeno. É realmente glúten free, inclusive, também. Então essa marca tem toda essa preocupação. E eu estou muito curiosa para testar esses dois shampoos. Eu gostei muito dos produtos que eu testei da marca. Então, como vocês podem ver, está lacradinho, eu ainda não abri. Mas aqui tem um cheiro, tem um desenho de abacaxi. Talvez seja um cheirinho de abacaxi. Talvez. Eu não li a composição ainda. Vamos ver a composição. Temos aqui esse traço de abacaxi, então deve ter um cheirinho de abacaxi. Vamos esperar para ver, não é mesmo? Então, assim que eu testar, eu conto mais para vocês também. Já falei aqui para vocês que shampoo e condicionador não é uma coisa que eu sinto muita diferença no meu cabelo. Eu realmente uso qualquer um e não me faz muita coisa. Então, para eu realmente gostar de um shampoo e de um condicionador, tem que ser maravilhoso, tá? Então, vamos testar esses aqui. Eu conto mais para vocês sobre a minha experiência assim que eu testar. Vieram mais dois produtos na caixa e dessa vez veio mais um esmalte da Essence. Essa cor eu achei belíssima. Eu gosto muito dos esmaltes da Essence. São muito bonitos e muito bons. Além do aplicador ser ótimo, ele ainda está lacrado, por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas o aplicador é aquele aplicador chato que literalmente pega desde a base até o comecinho da unha. Então, é muito fácil de esmaltar a unha com ele. E essa cor é belíssima, belíssima mesmo. Eu vou esmaltar a minha unha com ele. E mostro para vocês lá no meu Instagram. Maria Clara Beauty vai estar aqui aparecendo para vocês. Então, já me segue por lá para não perder de pertinho essa cor, tá bom? Lindíssima a cor. E eu gosto muito dos esmaltos da Essence porque a cor da tampa é igualzinha a cor do esmalte. Então, já facilita muito na hora de pegar. Inclusive, eu amo essas embalagens assim, onde combina tudo, acho. E por último, mas não menos importante, temos um hidratante facial da marca Piatan. Outra marca que eu não conhecia. Eu gosto da Glombox porque eu conheço novas marcas e me apaixono por novas marcas. Ou nem tanto. Então, eu gosto de conhecer novas marcas que estão vindo no mercado. E essa aqui não foi diferente. Olha que bonitinho. E eu acho que se pronuncia Piatan, não sei. Mas aqui diz que é uma polpa hidratante facial sem parabenos, tá? Ela tem maçã, hortelã e gengibre. Lindíssimo. Eu adorei isso. Aqui diz também que ele é 100% ecológico e 90% é origem natural. Então, eu achei maravilhoso. É um detox hialurônico. E eu achei isso muito maravilhoso. Eu gostei muito da apresentação de toda a marca. Inclusive, eu vou procurar para saber mais sobre isso. Vegano, obviamente, né? Vegano, não testado em animais. Também é tudo no selo Eu Reciclo. E assim, gente. Eu estou muito curiosa para testar esse produto realmente. Aqui diz que eu passo 4, que normalmente é o último da hidratação. Então, provavelmente deve ter outros passos antes. Como limpeza, tônico, esfoliação. Alguma coisa do tipo. Eu não sei porque eu não fui pesquisar. Mas eu vou testar com certeza e eu mostro para vocês lá no meu Instagram, tá? Estou realmente muito curiosa para testar esse hidratante. Eu achei a apresentação maravilhosa. A proposta muito boa. Os ingredientes muito bons. Então, muito curiosa. E foram esses produtos que vieram na caixa. E foi exatamente por isso que eu achei um pouco fraco a Glambox desse mês. Porque veio alguns produtos meio aleatórios. E que não necessariamente eu compraria. E não é que isso é uma coisa ruim, tá? Porque eu gosto de conhecer, por exemplo, marcas novas. Como eu acabei de falar. Eu estou muito curiosa para testar aquele hidratante. Mas é aquela coisa. Eu ainda sinto um pouquinho falta de alguma maquiagem. Porque vem muita coisa de cabelo. E eu não sou muito a pessoa do cabelo, sabe? Então, eu sinto um pouco mais de falta de vir mais maquiagem para eu testar. Então, não achei tão legal assim a Glambox desse mês. Eu devo confessar. Vou usar todos os produtos. Todos os produtos são indicados para o meu tipo de pele. O meu tipo de cabelo. Então, não tem nenhuma contraindicação. Não veio nenhum produto errado. Mas, senti uma falta de mais. De mais coisas, sabe? Esses últimos meses veio um pouquinho mais fraca. Então, vamos aguardar aí para as próximas edições. Espero que dê uma melhorada. A Glambox tem dessa. E é por isso que eles nunca vão me chamar para fazer uma parceria. Mesmo eu fazendo vídeos deles há anos. Porque eu falo mal quando é para falar mal. Então, apesar de eu gostar muito do programa de troca de pontos. Apesar de eu gostar muito de todo o sistema deles. Da própria linha deles. Que eu já falei, inclusive, lá no meu Instagram. Eu já fiz um post falando um pouco mais sobre a marca deles. Não foi publi. Não foi parceria. Não foi nada. Eu realmente gosto da marca deles. Que é a Glamgirl. Eu já testei algumas coisas deles. São muito boas. Eu já falei aqui. Já falei aqui no YouTube. É deles também. Então, eu realmente gosto. Mas tem alguns meses que é mais fraco. E está vindo alguns meses fracos aí de Glambox. Tinha dado uma melhorada. A Glambox estava vindo muito bem. Inclusive, me apresentou marcas de maquiagem que eu acompanho. E viraram alguns produtos favoritos da minha vida. Inclusive, como a Glosme. Eu já falei deles aqui também. A Glosme, eu me apaixonei pela marca que eu conheci pela Glambox. E fui procurar mais sobre produtos e mais outros produtos. E tudo que eu gostei da marca, eu amei. Então, eu continuo consumindo. E foi a Glambox que me apresentou. Então, estava numa onda muito boa de produtos. E aí, agora deu uma caidinha. Vamos esperar que melhore. E eu quero saber agora de vocês o que foi que veio a Glambox de vocês. Eu quero muito saber se veio igual, se veio diferente. O que veio de diferente. Então, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Que eu vou amar saber. E é isso. Essa foi a Glambox do mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal. Porque eu faço vídeo da Glambox todo mês. Então, já se inscreve para não perder. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.